Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Para um dia chuvoso, nada melhor do que aquele bolinho de fubá caseiro com goiabada para aquele cafezinho da tarde que fica simplesmente delicioso e eu vou te mostrar a massa que fica assim, com a goiabada no meio então bora comigo para o vídeo! Para a gente começar, a gente vai precisar de 3 ovos inteiros 1 xícara de açúcar e vamos misturar esses ovos com açúcar até ficar uma mistura bem homogênea 1 xícara de óleo a cada ingrediente adicionado, a gente vai misturando bem para unir na nossa massa o segredo dessa massa é a gente utilizar o creme de leite ele vai deixar a nossa massa mais fofinha ainda então aqui eu coloquei uma caixinha de creme de leite agora eu vou colocar aqui na minha massa erva doce que é a gosto, se você não gostar não precisa pôr eu pego ela e amasseto assim na mão para ela dar mais sabor e mais cheiro no nosso bolo acrescento aqui aproximadamente meia colher de sopa agora eu vou adicionar os secos que eu misturei tudo que é 2 xícaras de fubá, 1 xícara de farinha de trigo 1 pitada de sal e 1 colher de sopa de fermento em pó químico para bolo misturei tudo e adicionei aqui agora é só misturar tudo muito bem até ficar uma mistura lisa e homogênea e já vai estar pronto a sua massa do seu bolo ela fica uma massa bem firme, não fica aquela massa líquida esse é o segredo para que a sua goiabada não venha afundar no seu bolo é você usar uma massa bem firme e esse é o ponto da massa agora eu passo para uma forma que está untada e enfarinhada eu untei aqui com óleo e fubá passo toda a minha massa para cá e espalho e esse é o ponto da massa agora aqui eu tenho 300 gramas de goiabada cortadinha não é aquela cascão, é a tradicional mesmo cortei em pedaços grandes e vou espalhando por cima aqui do meu bolo você pode colocar a quantidade da sua preferência e vou levar para o forno a 200 graus por 35 a 40 minutos quando você enfiar o palito no centro do bolo e ele sair limpo aí já vai estar pronto bolo assado, agora eu vou estar tirando uma super fatia para mostrar para vocês e olha só que fatia mais linda gente, vê se não é de comer com os olhos e o cheiro que está aqui, está um cheiro muito gostoso lembra a casa de vó gente, esse bolo é delicioso com esse tempinho que está fazendo aqui hoje olha só, bem fofinho, bem recheado e eu espero demais que vocês tenham gostado e que vocês façam na casa de vocês olha, se você gostou deixa seu like, se inscreve nesse canal não se esqueça de compartilhar um super beijo, fica com Deus um abraço e até o nosso próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau